Há muitos e muitos anos atrás, numa época em que não havia automóvel, lá na América, na época do inverno, à beira de um rio muito extenso e gelado, estava um homem já de idade. Ele tremia de frio, precisava atravessar o rio e não tinha como. Então ele viu que vários cavaleiros iam fazer atravessar. E o primeiro cavaleiro passou por aquele homem e sequer lhe olhou no rosto ou se ofereceu para ajudá-lo. E o mesmo aconteceu com o segundo cavaleiro, que colocou o seu cavalo nas águas geladas e atravessou o rio, sem se importar com aquele homem idoso que estava quase para perecer de tanto frio. E todos os cavaleiros foram passando. E o homem idoso, em nenhum momento, levantou a sua mão para dizer, por favor, me ajuda a atravessar o rio. Ele simplesmente olhava no rosto de cada cavaleiro e esperava que a ajuda fosse oferecida. E ninguém, ninguém se ofereceu para ajudar. Mas aí, veio o último cavaleiro. E esse último cavaleiro viu o homem ali parado, tremendo de frio, e disse, o que o senhor está fazendo aí à beira do rio? E ele disse, eu espero ajuda para que alguém me atravesse. E o cavaleiro disse, eu vou te ajudar. Me dê a mão aqui. Segurando no antebraço daquele homem idoso, fez uma força tal que facilmente ele subiu na garupa do seu cavalo. E o cavaleiro, em seguida, colocou o seu animal em direção às águas geladas e disse, meu bom homem, por que o senhor não pediu ajuda para os demais? E para mim também, por que não me pediu? E se eu não tivesse parado? E aquele homem idoso disse, eu já vivi muitos anos. Conheço muito bem as pessoas. E olhei nos olhos dos outros cavaleiros e vi que eles nem se importavam com a vida humana. Eram olhares mais frios do que este inverno. Mas, quando eu olhei nos seus olhos, meu filho, eu sabia que você iria me oferecer a ajuda. Porque o seu olhar transmitia misericórdia e bondade. E o cavaleiro perguntou, então, para o homem idoso. E o cavaleiro perguntou, então, para o homem idoso. Acabando de atravessar o rio, como é que o senhor irá para casa? Ora, caminhando. Não, não, eu faço questão de te levar na garupa do meu cavalo. Muito obrigado, então, agradeço muito. E assim o cavaleiro levou o homem idoso até a sua cabana. O homem idoso abençoou muito aquele cavaleiro. Mas ele não era um cavaleiro comum. Aquele homem tão logo saiu da cabana do homem idoso, colocou o seu cavalo em direção à Casa Branca. E o seu nome era Thomas Jefferson. Aquele que era presidente dos Estados Unidos da América. E enquanto Thomas Jefferson seguia a sua caminhada em direção ao mais importante cargo dos Estados Unidos, ele ia orando a Deus e pedindo, meu pai querido, nunca me deixe tão ocupado que eu não possa me importar com as necessidades do meu próximo. E Thomas Jefferson foi um presidente muito abençoado, porque além de tudo, era um homem temente a Deus e extremamente misericordioso. Esta é apenas mais uma história da biografia de Thomas Jefferson, um cristão que aplicava a palavra de Deus. Nós precisamos fazer o bem não somente para as pessoas que conhecemos, mas até para os desconhecidos. E não podemos amar somente as pessoas que são próximas, parentes ou amigas, mas, segundo o Senhor Jesus, amar até os nossos inimigos. Não há outra maneira de ser filho de Deus. O Senhor Jesus disse o seguinte, e está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Seja, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto